E olha, você que está em casa, conhece quais são e onde estão os prédios históricos da sua cidade? Bom, em Rio Preto, a nossa equipe mostra que muitas vezes a gente passa por esses locais e nem se dá conta, né? São prédios que até passaram por algumas modificações, mas que mantiveram a fachada ou algum detalhe histórico para justamente não deixar que a história se apagasse. Na correria do dia a dia, muitas vezes nem paramos para observar como é a nossa cidade. E deixamos escapar alguns detalhes que contam um pouco mais sobre onde vivemos. Falta, com certeza, tem bastante lugar aqui e o pessoal só vai para os mesmos lugares, shopping. Em São José do Rio Preto, um pouco da memória da cidade, aparecem algumas fachadas de prédios históricos que sobreviveram à modernidade e que revelam mais sobre as tradições e costumes do município. Nós temos, por exemplo, na rua Siqueira Campos, um casarão, que era o doutor Selma Nazaré, uma casa ali na Siqueira Campos com a rua Voluntários, que está de trás de uma placa e ninguém sabe. Aquela casa foi uma casa de importantes reuniões, importantes encontros. Essas casas, esses casarões do centro, mostravam também a mudança arquitetônica do Brasil. Acompanhavam isso. A gente pegava essas casas e ia em São Paulo e via exatamente como eram aquelas escadarias. Os patrimônios históricos da cidade são compostos por cinco prédios, entre eles o Mercado Municipal, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida e o Complexo Swift de Educação e Cultura. Mas fora deste circuito tradicional, tem mais registros da cultura e da memória de Rio Preto. É só andar pelas ruas do centro e olhar com mais atenção ao que está em volta. Rua Prudente de Moraes, número 3035, por aqui no centro funciona um dos hotéis mais antigos de Rio Preto. Esse prédio histórico, que ainda mantém parte da fachada, chamava Términos. Por aqui, um acontecimento no final da década de 30 chamou a atenção da sociedade e ficou para a história aqui de Rio Preto. Foi a visita do presidente Getúlio Vargas. Outros exemplos da nossa história estão espalhados pelo calçadão. E até este shopping aqui no centro da cidade conta um pouco mais dos costumes antigos. A fachada da década de 40 foi mantida. E olha que esse local só foi construído em 1988. O letreiro com o nome Cine Rio Preto ainda está ali intacto. No local, funcionou um dos primeiros cinemas da cidade, em uma época em que os aparelhos de TV ainda estavam longe de serem acessíveis a todos. Quantos filmes eu não assistia aí? Sabe, tinha uma lanchonete aí do lado, que a gente costumava sair do cinema e vir tomar o lanche aqui. A fachada da CIRP na rua Silva Jardim é a mesma desde a fundação há 80 anos. Mesmo agora, na revitalização do edifício, que trouxe acessibilidade e integrou as três entradas da sede administrativa, centro de atendimento e câmara de mediação e arbitragem, a parte histórica permaneceu intacta. A gente conseguiu preservar a integridade estética do prédio, o perfil arquitetônico. O Roberto Magalhães, o arquiteto, foi primoroso no trabalho de integrar sem descaracterizar os prédios históricos. E é o que diz aquele ditado, é preciso conhecer o passado para construir o futuro.